Bem-vindos, bem-vindas. Recebi uma pergunta muito interessante a respeito de karma. Temos alguns assuntos para trabalhar sobre isso ainda. Muito interessante, muito importante. E que mostra para a gente como algumas ideias, como algumas crenças, elas estão enraizadas, elas estão tão presentes dentro da gente que nós lemos alguma coisa, concordamos com aquele raciocínio, mas ainda assim nós argumentamos com base nessas crenças sem a gente se dar conta do quanto isso está sendo contrário àquela nova visão. Mas, autoconhecimento, aprendizado, e a gente vai adiante. Não adianta chorar pelo leite derramado. Caiu o leite na terra, foi embora, vamos adiante. Então, eu coloquei no vídeo anterior que karma não é lei de Italião. Lei de Italião é aquela famosa lei, aquele famoso princípio, olho por olho, dente por dente. E nós temos dentro da área holística, dentro da área mística, dentro dessa área esquizotérica, uma visão de que karma é olho por olho, dente por dente. Se você matou numa vida passada, você vai ser morto. Se você pisou no dedão de alguém, você vai ter seu dedão pisado. Se não acontecer nessa vida, vai acontecer na outra. Isso é um equívoco imenso. Isso não é karma. Isso é uma visão deturpada, uma perspectiva ocidental do karma. Não é o que os yogis antigos falavam lá na Índia, não era isso. E é algo que foi criado aqui no Ocidente, por várias vertentes, e que faz parte de um raciocínio ocidental, um raciocínio material levado para a área espiritual. Porque se aqui no mundo material a gente tem chefe, cochefe, subchefe, assim por diante, nós temos essas estruturas, essas hierarquias, a gente imagina que o espiritual vai ser assim também. Então, buscou-se acomodar o conceito de karma dentro dessa questão de hierarquia. Esse é um processo de controle. É um processo de controle. Você fica preso nisso. Você fica achando que você tem que recuperar, você tem que sofrer, você tem que pagar, você tem que pagar, e assim por diante. Aí a gente não sai do processo. Vejam, o karma é uma coisa muito simples. É um equilíbrio muito natural de todas as energias, de todas as ações, de toda uma complexidade muito grande. Muito grande. Causas e consequências que geram causas e consequências que vão se entremeando de uma maneira, assim, extremamente complexa. A gente usa alguns exemplos, a gente reduz um pouquinho para tentar entender. Mas, na realidade mesmo, é algo extremamente complexo. Nossa mente não consegue abaixar. Então, o karma é esse equilíbrio de energias. Certo? À medida que você está despertando, você começa a perceber as coisas. Esse é um ponto-chave dentro dessa questão. Porque a pessoa me diz que concordava com essa minha visão, né? Cara, é uma coisa, a lei de Italião é outra, legal. Mas que ele pensava que ele tinha que sofrer ainda. Se ele foi cruel, ele teria que receber a crueldade de volta. Se foi benevolente, tinha que receber a benevolência de volta. Isso é a lei de Italião. Não é esse o objetivo da existência. Não é nem do karma isso. Isso não é nem karma mais. Não é esse o objetivo. Se a existência tem algum objetivo, né? Às vezes a gente fica na dúvida. Mas razão, objetivo, intenção dessa nossa existência é experimentação, é aprendizado. Isso é o que vale. Não é pagar conta. Não é pagar dívidas. Que nem são suas, né? Porque a vida passada não é sua. Não é sua. Se houvesse uma relação de propriedade, você era da vida passada. Porque foi ela que deu origem a você. Mas era uma outra personalidade, com uma outra vibração, totalmente diferente da sua. Uma maneira de ver a vida, a realidade diferente da sua. Não era você, de forma alguma. Então não tem como você se responsabilizar ou ser culpado pelo que o outro fez. Não tem como. Muito importante isso. Mas a gente recebe uma engança dessa personalidade. É um presente que vai contribuir para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento. E isso é, sim, importante. Você chega aqui para aprender, para crescer. E nesse processo, você não precisa recuperar as coisas, você não precisa refazer as coisas, você não precisa sofrer as mesmas coisas que você faz. Quando a gente está no sono, isso não funciona. Você continua achando que se eu fiz alguma coisa ruim, eu saio me cuidando, porque vou receber de volta aquilo. Se eu fui malvado, se eu fui cruel, se eu fui... eu fico me cuidando, porque de alguma maneira está na minha cabeça o controle para que você continue no sono, um mecanismo natural, não é a teoria da conspiração nenhuma, e a gente fica se policiando. É uma maneira da gente também tomar consciência, embora não seja tão eficiente. Porque aí você continua repetindo, repetindo, e não percebe, repete, repete, samsara se torna esse padrão imenso que a gente vê por aí. Quando você começa a despertar, você percebe que você foi ruim. Você percebe que você foi bom. E mais do que perceber que você foi bom ou ruim, isso vai aumentando aos pouquinhos com despertar, você percebe as consequências que a sua ação teve. Ou que a sua missão. E dentro desse processo de despertar, é que você começa a ponderar as coisas. E aí você começa a crescer. Aí você começa a crescer. Aí você começa a observar cada vez mais, perceber cada vez mais as consequências das suas ações, e você começa a ponderar sobre as suas ações. Aí você começa o processo de crescimento. E você também vai notar que você não tem que pagar por tudo. Se você foi ruim aqui, aquilo se dilui pelo karma tranquilamente. Você fez dez de ruim aqui, você recebe duas de cinco lá adiante. E está tudo bem. O importante objetivo, a intenção, a utilidade da vidinha é o aprendizado. Você entendeu? você percebeu que a sua ação causou um dano de dez. Você estava presente ali, atento, lúcido, perceber que a sua ação ia gerar aquelas consequências que dariam dano de dez. Dez é um exemplo para a gente poder entender. Não sabe quanto, mas você percebe? Você consegue perceber as suas ações anteriores onde você fez a mesma coisa que aquela pessoa está fazendo hoje. Você percebe nas vezes anteriores que você estava próximo de repetir as mesmas ações. E aí você tem a escolha. E aí você tem a escolha consciente, lúcida. como é que eu me porto agora? Vou repetir o padrão? Vou continuar fazendo a mesma coisa de quando eu estava no sono ou posso fazer o diferente? Então isso é muito bom. Isso é muito bom. Esse momento do despertar que a gente percebe isso. e a partir do momento que você percebe que as suas ações têm as consequências e que você começa a escolher e que você pode com a sua mente ou atrapalhar ou auxiliar o processo porque não tem como evitar o carmo, não tem como evitar as consequências das suas ações, você começa a escolher ações mais ponderadas, ações mais equilibradas, aí a gente cresce. e aí a gente solta essas estruturas de controle, de medo, de poder, onde a gente fica amarrado pensando que se eu fiz uma coisa ruim, alguma coisa ruim vai me acontecer. Se eu fiz alguma coisa boa, tem que acontecer uma coisa boa para mim. E quando não acontece a coisa boa, eu me revolto. E quando a coisa ruim acontece, eu me me invaideço porque eu fiz dez de ruim recebi só um, que legal, escapei dessa, me safei. Não se safei, não. Não escapou, ninguém escapa disso. Não porque tem alguém controlando e tudo, não, é porque é natural. É natural. Assim como todo dia de manhã o sol nasce para a gente em algum ponto do planeta e se põe daqui a pouco, o que você faz tem consequência. Ninguém escapa disso. natural. Mas a gente pode atrapalhar, prejudicar pela nossa mente, pela nossa ignorância, pela nossa falta de visão, de despertar. Ou a gente pode auxiliar. A gente pode participar mais ativamente e de uma maneira muito melhor. Sem que a mente crie essas coisas todas. Mas para isso é importante que você tenha uma visão correta. que você separe as coisas. O que é o karma originalmente e o que que é essa monstruosidade que o ocidente criou a respeito de karma. Usou uma palavra indevidamente e usou conceitos indevidos. Então a gente tenta pegar a lei de Italião, olho por olho, dente por dente e levar isso para a espiritualidade. Porque é o natural. Nós achamos que tudo o que acontece no mundo material tem que acontecer em uma escala muito maior, às vezes mais bonita, coisa e tal, no mundo espiritual. É natural isso. A gente tende a reproduzir. Só que isso não é verdadeiro. Isso não é verdadeiro. No mundo espiritual as coisas são diferentes. As coisas têm uma perspectiva diferente. Ao mesmo tempo em que o karma continua acontecendo no mundo espiritual. Porque lá também tem uma consciência, também tem uma mente, também tem um ego ali funcionando, agindo, fazendo, omitindo, escolhendo e tudo mais. Causas com consequências. Ações com resultados. A mesma coisa. Só que lá no mundo espiritual, e aí aproveitando uma outra pergunta que eu estava embutida lá, as coisas são muito mais complicadas. Porque o impacto lá é diferente. Porque a lucidez lá é diferente. a gente pensa que é mais fácil, que é melhor, e tudo mais. Não é. Aqui, às vezes, na maioria das vezes, você não vê o resultado das sensações. Lá você começa a perceber mais. E aí, na medida que você percebe um impacto de uma ação, você se desespera. E quando você se desespera, você se desestabiliza, você se desequilibra e você se perde. Para você voltar para aquele equilíbrio de novo, às vezes, é muito demorado. Aqui no mundo material, onde as emoções não estão tão intensas assim como no mundo astral, você se desequilibra um pouquinho, mas continua vivendo, continua fazendo as coisas e pronto. Então, nós temos uma dinâmica diferente no mundo astral. Mas lá também, o karma continua fluindo naturalmente, equilibrando as ações, consequências, resultados, e a nossa mente continua também ou atrapalhando ou ajudando. na maioria das vezes atrapalhando. Então, o importante disso, né, gente, perceber que nós estamos aqui para aprender, nós estamos aqui para experimentar. São experiências diferentes para todos nós. Essa questão de pagar, de controlar, de medo, de senhores disso, senhores daquilo, do tribunal disso, é apenas uma reprodução do que existe no mundo material, do que nós, como seres humanos, desenvolvemos no mundo material para organizar o nosso convívio aqui, né? O mundo astral não tem isso, não tem. E quando tem, como eu disse em um outro vídeo, é porque as pessoas acreditam naquilo. Então, se você acredita que existe alguém que cuida, que regula, que aplica a lei, que coisa e tal, você vai encontrar o que a pessoa vai, o corpo físico morrer, a pessoa continua vivendo, com aquela mesma crença. Existe, funciona assim, e eu sigo isso. Tranquilo? A gente tem que respeitar. É o momento da pessoa. Daqui a pouco, ela vai despertar, mas, puxa, eu não fiz tal coisa e, mesmo assim, funcionou. Puxa, ele fez tal coisa que deveria ter resultado nisso e, em algum momento, a gente começa a se questionar a respeito disso e a gente começa a observar que não funciona conforme essa crença que a gente tinha tão forte no tempo de cada um. Abandonar essas crenças e despertar é inevitável, é necessário, mas o ritmo do samsara de cada um é mais longo ou mais curto, depende. O importante é você chegar nesse conhecimento, você fazer essas ponderações e você se observar para ver até que ponto você adere a essas crenças, até que ponto elas são importantes para você. E, enquanto elas existirem para você, forem importantes para você, nós temos que respeitar, porque é o momento de cada um. questão. Estou preso, estou preso, meu Deus, meu Deus.